Veio que mais visualizações, vai pelos mais visualizações. Mas aí a gente vai ter um... Pra play, mano. Não, deixa de tudo. Como é isso aí, sei lá. Se tiver um milhãozinho. Vamos ver o seguinte, a gente vai reagindo todos que passaram de um milhão. Tá. E o último. Olha essas, né, o Lamar aparecendo nas coisas, né? Isso é estranho. Essa é estranha, né, velho? É outro mundo, eu diria. Legal, legal, legal. Fizinho dançando, né? Dois milhões, tá? Onde faz isso? O que é isso? Que susto. Tô chequeando, velho. De nada é uma coisa fazer isso. Tá, rapaz, eu tava esperando. Não, não, eu amo. Vou fazer parede. Cara, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Alemão. Esse aqui não tem como. É isso aí, qualquer um deles. É isso aí, cara. Ó, cara. Não tem ninguém mais idiota que ele, cara. É muito bom esse cara, velho. Ai, cara. Não dá, não dá, mano. Deixa eu aproveitar até ver o nome dele. Deve ser a roupa dele. Noa. Noa é esse, Nutella. Na verdade. Tá. Vamos lá, dois milhões. Ela mexe, cara. Não dá pra você ver. Essa dança não, né? Ela dá show. Não. Olha o cachorro. O cachorro é bonito. O vídeo. Pô, ela é muito linda mesmo, mano. O cachorro também. O cachorro, o cachorro. É, mas eu falei que ela também não é. Oxi, oxi. Aqui não é, né? Esse grupo, né? Impressionante. Mas eu falei esse vídeo, não é? Acho que é o primeiro pré-requisito. Ser bonito. É, entrar no grupo. Exato. Pré-requisito. Vamos lá. Ah, esse é ele agora. Não é possível. Oh, vai aí. O que é isso? Josh. Josh é ele, mano. Era o meu melhor de tudo. Disparado. Tá, meu Deus. Mano. O background que me pegou. Ó. Essa casinha é diferenciada, né? Ó. É o que lá no topo das casas. E é isso, em cima. Reage a Anne e a Gabriele. É uma música, né? Provavelmente. É verdade. O botão é... Salve, Dudu. Salve, Dudu. O que é o comentário dele? Salve. Salve. Agora que eu vi. Agora apareceu, apareceu. Esse aqui tá quase que não, hein? Salve. A gente pode reagir, sim. Vamos dar só uma olhada aqui nos cílios de toques. Se mais recebemos um pouquinho. Mano. Olher. Pô, a gente reagiu o episódio deles. Nessa... Nesse vagão aí, né? Não é vagão que fala, né? Eu contei, né? Contei, né? Lembra não? O episódio que... Ah, sim, sim. Foi a preparação, né? Batoré, quiser que a gente reage alguma coisa? Pode dizer, Batoré. Pode dizer que a gente reage. E o Lama apareceu, tá? Lama, olha. Segunda festa. Raro. Raríssimo. Raríssimo. Olha o desfile. Hoje. Chegou, passou uma, tá? Acho... Ah, esse aí chegou. É o espanhol, esse bicho. É o espanhol, né? É o espanhol. Não esqueça de assistir o show conosco, por downloadar o Shein app. Vamos, baby. Tchau, Shein. Que dupla. Que dupla, meus amigos. Que dupla. Dupla, dupla. Meet. Meet us. A hashtag talk da Anne e Gabriele. Anne Quinn. Acho que ela é fã da Anne, eu acho. Eu acho que ela é. Algo te diz no nome dela. Algo te diz. É, um pouquinho. Olha, esse aí tem a Anne, ó. Vamos decidir um arroba dela aí, ó. A gente já entra no nome dela aí, ó. O que tá em cima do que tá clicando aí agora. É isso. Próximo é o dela, então. Vamos decidir o lado dela. Primeiro, vamos fazer. O Lamar aparecendo, tá? Fala dele. Eu não sei o que é mais fácil. Os portuguinhos do Lamar aparecendo. Eita. Oi. E... Prevejo... Ah, não. Achei que eles estavam em casais, mas não. Tem gente assim. Tem. É, tem casais. Vários casais. Pode ser um Trisal, Lucas. Trisal, é verdade. Eu vi, eu tava vindo... Beleza, brava. Tava batendo, tá ligado? Acontado. Rolando, velho. Rolando, velho. Rolando, velho. Ai. Isso que eu vi. Tem o de engado, tá? Gostei, Brasil. Bebida, cavalo, bravo. Eles me chamando aqui em casa. Calma aí. Opa. Pessoal, então vou ser a distração de vocês. Vocês sabiam que nos Estados Unidos... Não se chama Water? Minha voz tá querendo alguma coisa aqui. E... Opa. E... Eu não entendi ainda o que é que ela quer. Né? Sai, beira. E eu vou falar com ela. Não dá pra eu até pegar uma aguinha. Ah. Eu também vou pegar uma aguinha. Não, aí não. A gente espera voltar. Que era isso, bai. É, mano. Oh, legal, hein? Os TikToks do United. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.